Ei, gente! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas como eu sempre falo, é um prazer ter você aqui comigo. E, ó, vamos começar a falar sobre essa história que aconteceu lá no Lago Paranoá, em Brasília. Uma comemoração dos influencers. Foram passear de barco, um barco todo preparado para eles, palestra, show, apresentação do Jesus Luz. E aí o barco começa a afundar. Imagina só o pânico que essas pessoas ficaram. Afinal de contas, parece que, graças a uma tempestade de mais ou menos 15, 20 minutos, o dia se fez noite. E aí o que acontece? 80 pessoas, segundo o corpo de bombeiro, foram resgatadas. Eu vou mostrar para você algumas imagens e alguns depoimentos também de pessoas que estavam lá dentro. Tem depoimento também do Jesus Luz. Agora, olha só como ficou esse barco. E você sabe que barco é um brinquedo caro, né? Sempre falam que embarcação é um brinquedo muito caro. E eu vou mostrar para você, então, esses vídeos, todos esses vídeos de tudo que aconteceu lá no Lago Paranoá, em Brasília. Quero antes perguntar para você, você já está inscrito no canal? Não está inscrito no canal? É rápido e fácil. É só clicar aqui embaixo e se inscrever. Ah, e deixa o seu joinha no vídeo. E não deixa de tocar o sininho. Por quê? Tocando o sininho, toda vez que uma fofoca nova chegar por aqui, você recebe aí em primeira mão. Então, ó, se inscreva, deixa o like, toca o sino e olha só o que aconteceu nesse barco com um monte de influências famosas. Olha só. Olha aí o Titanic do Lago Paranoá. O bagulho está afundando, mano. E eu acho que é o navio dos influencers. Que vida, velho. Ixi, olha lá o ponto do lado agora. Sustou. Meu Deus, gente. Estava num barco com os blogueiros amigos meus. Postei alguns vídeos de mais cedo. Saquei o final da noite. Aconteceu o lance que ninguém esperava. Mas todos estão à mercê disso, né? Caiu uma tempestade no Lago Paranoá. Durou cerca de 15 minutos. Mas foi o suficiente para o lago ficar as ondas ficarem agitadas. E aí, no retorno da embarcação para o deck, onde a gente estava ancorado inicialmente, encalhou o barco. E aí começou a entrar água no deck de baixo. E aí tinha cerca de 40 pessoas. Aí teve que distribuir com lei de salvavidas. Uma evacuação de emergência foi feita pela equipe do Corpo de Bombeiros. Deu, assim, um susto, né? Uma energia maluca. Mas acabou tudo bem. Não teve nenhum ferido. Está todo mundo comentando. A Sunset foi com o DJ Jesus Luz, um querido. Tinha atores da Globo lá. Muita gente bacana. Vários amigos meus. Ali a gente assustou. Lógico que ele tanto de água. Não sabia o que fazer. Mas quando a chuva parou, a gente viu que a gente estava, assim, perto da margem. Assim, era tipo 10 metros de distância. A gente estava vendo terra firme. Então, isso deu um pouco de tranquilidade. Uma outra lanche de uns colegas que estavam dentro. Tentou pegar algumas pessoas, né? Tipo, a minha amiga Elis foi pra lá. O Jesus e tal. Só que também calhou. Então, a gente teve que esperar. Socorro dos bombeiros. E aí, acho que tudo levou mais ou menos uma hora e pouco. Mas a gente ficou de colete lá dentro e tal. Vou postar algum vídeo aqui. Alguma foto. Só pra poder vocês entenderem a situação. Mas obrigado pra quem tá preocupado. Tô recebendo muitas mensagens aí dos amigos. Mas tá... Gente, tô passando aqui pra tranquilizar vocês. Em relação ao que aconteceu no evento Influências a Bordo. Foi uma coisa multifatorial. Começou a chover muito. Ventar muito. Mas graças a Deus, o socorro chegou muito rápido. A gente... Ninguém se feriu. Ninguém se machucou. Toda a equipe focou muito em acalmar as pessoas. Principalmente as pessoas que não sabem nadar. Entram em pânico. Tem crise de ansiedade. Então, a gente se preocupou muito em ajudar. Em fazer tudo funcionar. Pra todo mundo estar bem. A gente já tá até aqui. Jantando. Todo mundo tranquilo. Ninguém se machucou. Ninguém se feriu. Isso é a melhor coisa. Foi que todo mundo saiu bem. E tá todo mundo bem. Fiquem tranquilos. Não se preocupem. Tá bom? E é isso. Boa noite pra vocês. Obrigado aí pelas mensagens. De preocupação, de carinho, de atenção. Querendo saber como é que eu tô. Tá todo mundo bem. Valeu? Beijo. Boa noite.